Boa noite pessoal, começando aqui mais um fechamento no alvo Índice hoje fechou 053, mas muito ruim de operar Levei uma lapada aí de 300 reais mais ou menos 294 no índice Tava muito ruim de operar dentro do gráfico aqui Toda hora dava uma porrada pra cima, uma porrada pra baixo Volume baixo, deixa eu ver até quanto foi o volume aqui Deixa eu ver aqui 20 bi, mas tava, é engraçado é que tá acontecendo Durante o dia tá dando projetado 14 bi, 15 bi E aí no fechamento fecha 20 bi E fechou incrível 062 aí muito puxada pela Petrobras né Não fechou, é só não fechou em baixo por causa da Petrobras Olha aí ó, ó a Petrobras 3,03 Assim, muito, muito puxado pela Petrobras Uma parte aqui em Vale Até que eu não tava tão ruim assim Mas a virada que deu de manhã né De manhã a perspectiva era de queda geral E aí ficou até quase a metade do dia Um pouquinho mais da metade do dia no vermelho E aí depois foi virando pro positivo né Aí tem os pontos aqui bons né Que a gente teve alta aí na Gerdau, na CSN A usimento que deu uma fraquejada A Vale que não consegue andar Não conseguiu andar direito Hoje, até achei que ela fosse andar um pouco mais Não andou Não consegui vender minha col Amanhã eu vou ter que fazer pra exercício Vamos ver se consigo Vamos ver se dá uma porrada amanhã né Sobe aí talvez É... Dê pra vender ou exercer ela Ou colocar a opção pra vender no valor intrínseco né Também é bom Melhor do que você ir na mesa e exercer Tá Se por exemplo, vamos supor Você tá com uma col de 93 reais E a ação tá em 94 O valor intrínseco dela é É... Um real Tá O valor da sua col é um real Aí você vai lá No broker e coloca o preço um real Mesmo que esteja lá dois reais Três reais Mais pra vender Bota um real Que aí você vende rapidinho Porque tem robô que Fica procurando Posição No valor intrínseco Pelo valor intrínseco E não pelo extrínseco Entendeu? Bom Vamos dar uma olhada aqui nos papéis rapidinho É... IBOV Olha lá Ele veio aqui Tá vendo essa pena aqui Subiu E veio aqui pro alvo Tá Então Aconteceu aí O que estava no script Vou até tirar esse aqui Que isso aqui não aconteceu São das outras análises anteriores É... E aí estamos fazendo topos e fundos ascendentes Em tendência de alta no gráfico de 60 minutos Vamos ver aqui o gráfico do diário Ó... Gráfico do diário fazendo pivô aqui Eu... Eu gostaria que fizesse esse pivô aqui Porque essa tendência de alta A gente está em tendência de alta Não posso dizer que não Entendeu? Porque aqui Agora a gente fez mais um É... Gerar esse fundo Porque estava caindo E aí... E aí agora sim A gente gera um fundo Mais um fundo Eu tenho aqui três fundos ascendentes Com dois topos ascendentes E... É... Me parece que vai continuar aqui Até os 116 mil Tá? Onde a gente depois vai ter Um pullback Acho muito difícil da gente passar ali direto Pra depois Fazer uma onda três pra cima Tá? Ou a gente passa direto Ou faz um pullbackzinho E volta e subi de novo Mas o fato é que a gente Está agora em tendência de alta No diário Porém com resistência Logo aqui nos 116 mil Tá? Agora a gente tem que esperar É... Romper esses 117 mil 018 Petro Olha lá Também Mesmo desenho que eu fiz O desenho que eu fiz de manhã Né? Segue subindo Lá pra 26 e 51 Ó... Aí aqui ó Não 1 2 e 3 Alvo lá em Em 27 reais Tá? Mas vai ter um pênalti aqui pra cobrar Em 26 e 51 Veg Tá? Porcaria Aconteceu O que eu fiz aqui Continua caindo Prio Continua subindo também É... Vamos ver Se amanhã dá um pancadão Eu tentei vender hoje Dava... Deixa eu ver aqui Quanto que ia dar 60... Não, você vê que fechou 0,69 Tá com 68% de... De lucro Agora, né? Se amanhã Bater É... Eu botei pra vender hoje 72 centavos Vamos ver amanhã Como é que vai ficar E aí eu... Eu vou vender Óbvio, né? Tem que vender a qualquer valor positivo Vou tentar vender logo de manhã Vale... Vale, olha lá Nesse pedacinho aqui que eu marquei 95,35 Não passou daqui Tem que passar pra vir aqui Pros 97% Se amanhã me fizer o favor De vir aqui pros 97% Vai ser ótimo Vai ser muito lindo Mas, por enquanto Quer ver o gráfico de 60 minutos? Olha lá 60 minutos Olha onde arrumou resistência aqui, ó Ficou muito de lenga-lenga No mesmo lugar Vai aparecer resistência 94,23% É a resistência aí de Vale Gerdau Continua subindo Abri o leque Aqui tá bonito Minha posição Essa eu tô bem confiante De 100% É... CSN também Eu ontem vendi Uma com lucro Segue Aí já comprei outra Logo em seguida Pra vir aqui pros 19, 20 Mais ou menos Tá? Segue aí também Eu fechou hoje Com 50... Com quanto de lucro? 29 29 só isso? Não Pô, gente Cadê? Ah, tá aqui E fechou embaixo Fechou em Menos 1,56% A CSN, tá? Mesmo fechando aqui Em alta De 0,58% Segue subindo aí Tá vendo? Tá bonita Pra seguir lá Pros 18,59% O Ziminas Bateu aqui no suporte Deve voltar a subir Acredito que o papel Segue aí A sua trajetória Pra cima É... A CEMIN hoje Chegou a ficar no verde Mas depois perdeu Que abriu Com gapzão de alta Depois... Eu não entendi Nem porque que fechou O que que tá aqui E aqui 19 É, se abriu Com gapzão de alta Abriu com gapzão Aqui Ah, não, tá Achei que tinha aberto aqui Abriu aqui, ó Aqui Abriu aqui Caiu Voltou a subir de novo Tá? Mas a tendência É continuar subindo ainda É... Bradesco Tá chato pra caramba E não perde a força não Ó, fazendo onda 1, 2 E se romper aqui Vai embora lá pra cima Pegar o topo anterior Em 15,43 Banco do Brasil No gráfico diário Bateu no meu alvo de fibo Nos dois Bateu no 100 Bateu no 127 Parou Na resistência Agora amanhã Que vamos ver Amanhã se romper A resistência E aí romper Essa linha verde Aqui Eu até arrisco É... Essas duas resistências Tá? Eu até arrisco Pra entrar numa coque Porque depois daqui Do 40 e 78 Tá livre pra voar É... Itaú Itaú Fechou no 0 a 0 Mas... É... Tá com gráfico bom Também Bom pra... Pra... Tá armando aí Uma... Uma compra, né? Olha aqui, ó Precisa romper Essa resistência Aqui 26,57 Aí vai lá pra 27,44 Daqui pra cá Se um espaço Desse curtinho Eu não gosto não Gostaria de pegar Aqui acima Dessa linha verde Tá? É... Cielo Continua caindo Nenhuma novidade JBS Bateu aqui Subiu Agora Espero que ela volte Marfrig Também Nessa... Nessa linha aqui É... 8,80 e pouco 8,26 Ainda não consegue Desenvolver não Fica andando de lado aí Bife Segue subindo Olha Bife Mas fez aqui Uma resistência Em 15,55 Tem que esperar Romper ali É... Agora Se eu ver aqui Magazine Luiza Deixa eu te odiar Como é que tá Ah não 4,50 para 4,66 Não... Não... Tô fora Não entro não Via Só não caiu mais ainda Porque tá com suporte Até 2,21 Mas tá horrível Não dá pra entrar Nós americanos Já foi lá no meu alvo 1,51 Já passou né Caraca Embora 1 real Meu Deus Foi lá no meu alvo Eu fiz aí Uma análise Esses dias É... B3 Sobe E desce Deixa eu ver aqui no diálogo Deve ter feito isso aqui Subiu Aqui ó Subiu Já desceu Vamos ver se sobe de novo aqui Mas assim Tá ruim Não dá pra entrar Tá andando de lado Aqui Mesma coisa Muita resistência aqui em cima É... Se não cair amanhã Se cair Vem até aqui nesse suporte Se voltar a subir Vai ter resistência ali Em 112 Mais ou menos Deixa eu ver aqui Como é que tá Deixa eu apagar Se for Que não gosto De ficar vendo Esse monte de De rabisco Ó Topos e fundos ascendentes No 60 minutos Até que tá bom Não tá ruim não Boba Mas tem aquela resistência No S112 Né? Ah... Eletrobras Segue Aí Não vai andar Enquanto não passar De 42 e 21 Cmig Encontrou resistência ali Em 11,70 Mais ou menos Precisa romper 11,85 Pra desenvolver Tá? Por enquanto Não dá pra Cmig Ainda Mas tá Tá caminhando bem Tá indo aos pouquinhos Mas tá indo Brape Fazendo bonito Continua subindo Embraer Olha aqui Ó Cai Depois volta a subir De novo Fazendo pullback Normal 3R Também Pode cair Até aqui Ah não Já subiu Nem chegou a cair Continua subindo Tá? Continua lá Pra Alvo lá Em 51,58 Pomo Ó Já fechou Com o Mackenzie Acima de um suporte Importante 610 Precisa romper Os 3 reais Pra dar compras Ficou bonito É Fechamos Pessoal É isso Muito obrigado Não esqueçam aí De seguir o canal Dá aquela curtida Comentada aí Compartilha com os amigos Pra dar uma Moral aqui E notifique aí Clique na notificação Pra você receber Os avis Valeu Até amanhã Gente Um abraço Tchau 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 Obrigado.